No vídeo de hoje, vou te revelar as 12 principais frutas anti-envelhecimento que devem fazer parte da sua dieta diária. O envelhecimento é um processo natural que afeta a todos nós, mas você sabia que certas frutas possuem propriedades excepcionais anti-envelhecimento, repletas de vitaminas essenciais, minerais e antioxidantes? Essas frutas fazem maravilhas no combate dos radicais livres, na redução da inflamação e na promoção da renovação celular saudável. Fruta Número 12 – Maçã A maçã é renomada pelos seus incontáveis benefícios à saúde, o que a torna uma adição excepcional a qualquer plano alimentar. As maçãs podem desempenhar um papel na redução da pressão arterial sistólica, o número mais alto nas medições de pressão arterial, como, por exemplo, 12 por 8. Além disso, o consumo de maçãs pode contribuir para a diminuição do colesterol total e da inflamação corporal. O consumo de maçãs também influencia a redução dos níveis de proteína C reativa, PCR, um indicador de inflamação detectado por exames de sangue. Adicionalmente, a ingestão de maçãs é benéfica para a diminuição do colesterol LDL, conhecido como colesterol ruim, e para o aumento do HDL, o colesterol bom. A recomendação é consumir de uma a duas maçãs diariamente, reforçada por diversos estudos que sustentam esse aconselhamento. Caso você esteja limitado a uma maçã por dia, ampliar esse consumo para duas é uma opção a considerar. Porém, antes de implementar mudanças substanciais em sua dieta, é sempre prudente buscar orientação de um médico ou nutricionista. Fruta 11 – Banana Quando as pessoas envelhecem, a importância de escolher alimentos altamente nutritivos que também favoreçam a digestão aumenta. Entre as opções, a banana se destaca como uma fruta de valor excepcional no mercado. Especialmente benéfica para idosos com problemas cardiovasculares, essa fruta oferece cálcio essencial para o bom funcionamento cardíaco. O consumo diário de uma ou duas bananas pode manter a pressão arterial equilibrada e evitar arritmias cardíacas. Em contraste, medicamentos anti-hipertensivos frequentemente trazem efeitos colaterais e preocupações. Nesse sentido, uma dieta rica em bananas pode oferecer uma alternativa adequada. A ingestão adequada de fibras alimentares tem vantagens múltiplas para a saúde, incluindo a melhora da digestão. Uma banana de tamanho médio contém cerca de 3 gramas de fibra, prevenindo desconfortos intestinais. No contexto da perda de peso, as bananas também desempenham um papel importante. Seu amido especial reduz o apetite e regula os níveis de açúcar no sangue, melhorando a sensibilidade à insulina. Esse efeito duplo evita o ganho de peso e reduz consideravelmente o risco de doenças cardíacas. Um benefício adicional das bananas é seu impacto positivo no estresse. Contendo triptófano, é um aminoácido essencial. Elas auxiliam na produção de serotonina, conhecida como o hormônio da felicidade. Em resumo, incorporar bananas à dieta oferece um caminho delicioso e saudável para promover o bem-estar, especialmente em idades mais avançadas. Fruta anti-envelhecimento 10 – Morango O morango, além de ser uma fruta deliciosa e versátil, também apresenta propriedades benéficas para combater o processo de envelhecimento. Essa fruta vermelha e suculenta é uma excelente fonte de nutrientes que contribuem para a saúde da pele e o retardo dos efeitos do envelhecimento. Um dos principais trunfos do morango é o seu teor de antioxidantes. Essas substâncias combatem os radicais livres, que são moléculas instáveis produzidas naturalmente pelo corpo em resposta a fatores como exposição ao sol, poluição e dieta desequilibrada. Os radicais livres podem danificar as células saudáveis do corpo e acelerar o envelhecimento. Os antioxidantes presentes no morango, como a vitamina C e os flavonoides, ajudam a neutralizar esses radicais livres, protegendo as células e reduzindo o estresse oxidativo. A vitamina C, por exemplo, é fundamental para a produção de colágeno, uma proteína essencial para a saúde e a elasticidade da pele. Com o envelhecimento, a produção natural de colágeno diminui, levando a rugas e flacidez. O consumo de morangos pode auxiliar na manutenção dos níveis de colágeno, contribuindo para uma pele mais firme e jovem. Além disso, os morangos contêm outros nutrientes importantes, como vitamina A, que está ligada à saúde ocular e à renovação celular, e minerais como manganês e potássio, que desempenham papéis vitais na função celular e na regulação do equilíbrio hídrico do corpo. Para incluir morangos em sua dieta anti-envelhecimento, você pode adicioná-los a saladas, smoothies, iogurtes, cereais ou consumi-los frescos, como um lanche saudável. Fruta número 9, abacate. O abacate é uma excelente fonte de luteína, um carotenoide com propriedades antioxidantes. A luteína desempenha um papel fundamental na saúde dos olhos, ajudando a filtrar a luz azul prejudicial e protegendo as células dos olhos contra danos causados pelo estresse oxidativo. Rico em uma variedade de vitaminas, como a vitamina E e o complexo de vitaminas B, o abacate contribui para a saúde da pele e do cabelo. A vitamina E, em particular, é conhecida por seu papel na proteção das células contra os danos causados pelos radicais livres, ajudando assim a retardar os sinais visíveis de envelhecimento. Os ácidos graxos monoinsaturados presentes no abacate, como o ácido oleico, são conhecidos por suas propriedades anti-inflamatórias e hidratantes. Esses ácidos graxos ajudam a manter a pele flexível e reduzem a inflamação, contribuindo para a prevenção de rugas e linhas finas. A alta concentração de água no abacate ajuda a manter a pele hidratada e com uma aparência saudável. Além disso, a presença de compostos como o colágeno e a elastina, que são fundamentais para a elasticidade da pele, pode ser beneficiada pelo consumo regular de abacate. Consumir abacate regularmente como parte de uma dieta equilibrada pode contribuir para a ingestão de nutrientes essenciais para a saúde da pele, cabelo e unhas. Isso pode resultar em uma aparência mais vibrante e jovem ao longo do tempo. Embora o abacate seja um aliado promissor na luta contra o envelhecimento, é importante lembrar que nenhum alimento único pode oferecer resultados milagrosos. Uma dieta geralmente rica em frutas, vegetais, proteínas magras e gorduras saudáveis. Juntamente com uma boa rotina de cuidados com a pele e um estilo de vida saudável, é fundamental para manter uma aparência jovem e radiante ao longo dos anos. Fruta 8. Tomate Apesar de muita gente achar que o tomate é um vegetal, o tomate é uma fruta, e ele é amplamente reconhecido por suas propriedades benéficas para a saúde, incluindo seu potencial na luta contra o envelhecimento. Seu conteúdo nutricional único e compostos bioativos o tornam uma adição valiosa à dieta para ajudar a manter uma aparência jovem e saudável. O licopeno é um antioxidante carotenoide presente nos tomates, responsável por sua cor vermelha vibrante. Este composto é notável por sua capacidade de neutralizar os radicais livres, que são moléculas instáveis que podem causar danos às células e contribuir para o envelhecimento precoce da pele. O licopeno no tomate tem sido associado à redução dos danos causados pelo sol, contribuindo para a prevenção de rugas, manchas escuras e outras alterações na pele induzidas pela exposição solar excessiva. Os compostos antioxidantes e anti-inflamatórios do tomate, incluindo a vitamina C, podem ajudar a reduzir a inflamação na pele. A inflamação crônica pode contribuir para o envelhecimento prematuro. Por isso, o consumo de alimentos anti-inflamatórios, como o tomate, pode ajudar a manter a pele mais saudável. E antes de continuarmos, comente aqui abaixo a sua fruta favorita, fruta anti-envelhecimento número 7, romã. Embora consumir romãs possa ser um desafio devido à dificuldade em descascá-las e separar as sementes, o tempo investido nesse processo pode valer a pena, especialmente para os idosos que enfrentam desconforto nas articulações e ossos. Se você se encaixa nessa descrição, considere incluir a romã em sua dieta. Essa fruta tem a capacidade de reduzir eficazmente a dor e o inchaço nas articulações, ao mesmo tempo que inibe as enzimas responsáveis pela artrite. Além disso, a romã tem um efeito regulador sobre o hormônio cortisol, que é liberado em situações de estresse. Níveis elevados de cortisol estão associados à adrenalina, o que resulta em pressão sanguínea anormalmente alta e pode levar a problemas cardíacos crônicos. Aromaterapia, a ingestão de suco de romã, pode ter um efeito calmante nos nervos. Outra vantagem é o impacto positivo nas funções intestinais. Os polifenóis encontrados na romã podem fortalecer as junções intestinais, melhorando a integridade do intestino e a digestão. A influência dos polifenóis não para por aí. Eles também podem aumentar a resistência ao exercício, o que é especialmente relevante para os idosos, pois a resistência tende a diminuir com a idade. Estudos demonstraram que consumir apenas um grama de extrato de romã 30 minutos antes do exercício resultou em um notável aumento de 12% no tempo que os participantes conseguiram se exercitar antes de ficarem exaustos. Portanto, vale a pena o esforço. Fruta número 6 – Laranja As laranjas são amplamente reconhecidas como uma das frutas mais comuns e populares. Elas não apenas servem como um lanche delicioso, mas também são incrivelmente nutritivas. Uma única laranja contém cerca de 85 calorias e é completamente livre de gordura, colesterol e sódio, o que as torna inestimáveis para aqueles que seguem uma dieta restrita. As laranjas são ricas em pectina, uma fibra solúvel que se liga de forma eficaz ao colesterol, prevenindo sua absorção na corrente sanguínea. Ao incorporar laranjas ou um copo de suco de laranja fresco em sua alimentação diária, é possível reduzir consideravelmente o risco de acúmulo de placas nas artérias coronárias. Além disso, com nutrientes como vitamina C, fibra, potássio e colina, as laranjas se destacam como uma excelente aliada para a saúde cardiovascular. Essas frutas também oferecem minerais essenciais, como cálcio, magnésio e potássio, que desempenham um papel crucial na manutenção de um ritmo cardíaco estável e saudável. E não se esqueça, as laranjas podem ser desfrutadas como um lanche autônomo, adicionadas a saladas ou transformadas em sucos frescos para aproveitar ao máximo seu valor nutricional. Fruta 5. Mamão Apesar de talvez não estar entre as frutas que você costuma comprar, como maçãs ou bananas, o mamão merece uma oportunidade em sua alimentação. Originária da América Central, essa fruta traz um valor nutricional substancial e pode desencadear uma série de benefícios para o seu corpo e mente ao longo do processo de envelhecimento. Conforme as pessoas envelhecem, seus sistemas imunológicos tendem a enfraquecer, tornando o corpo mais suscetível a doenças. No entanto, o mamão se destaca como um aliado nesse aspecto. Estudos revelaram que uma porção de mamão, equivalente a uma fatia típica, contém mais de 200% da ingestão diária recomendada de vitamina C. Essa vitamina desempenha um papel crucial na promoção do crescimento e reparo dos tecidos do corpo, contribuindo para a melhoria do sistema imunológico em adultos mais velhos e proporcionando defesas contra infecções e enfermidades. Além disso, o mamão oferece um suprimento rico de vitaminas essenciais, como a vitamina A e vitamina E. Essas vitaminas possuem propriedades antioxidantes que combatem a oxidação do colesterol, auxiliando na redução do acúmulo de placas nas paredes das artérias. Esse excesso de placas pode restringir o fluxo sanguíneo para o coração, aumentando o risco de eventos cardíacos graves, como ataques cardíacos e derrames. Consequentemente, o mamão contribui para a prevenção de doenças cardíacas, que são uma das principais causas de mortalidade. Além desses benefícios, estudos também indicam que o licopeno presente no mamão possui a capacidade de reduzir o risco de câncer. Além disso, o mamão pode trazer vantagens significativas para pessoas que estão passando por tratamento contra o câncer, devido à sua habilidade de diminuir a presença de radicais livres, que estão associados ao desenvolvimento dessa doença. Fruta anti-envelhecimento número 4 – Limão Além de auxiliar na promoção de uma digestão saudável, o suco de limão pode ser adicionado à salada, acrescentando um toque de sabor e contribuindo para o processo digestivo. Um benefício notável do limão é sua capacidade de reduzir a pressão arterial, uma vez que esta tende a elevar-se após certa idade. A inclusão regular do limão em sua alimentação pode trazer benefícios consideráveis nesse aspecto. Além disso, o limão se destaca pelo reforço que oferece ao sistema imunológico, graças à presença de vitamina C e outras substâncias. À medida que ultrapassamos os 50 anos, fortalecer o sistema imunológico torna-se crucial, tornando o limão uma adição extremamente vantajosa. Fruta número 3 – Uva Passas Já as passas apresentam uma gama diversificada de vantagens. Um dos seus atributos é a capacidade de promover um funcionamento mais regular dos intestinos. Para isso, recomenda-se o consumo diário de 3 a 4 colheres de sopa de passas. Recomenda-se também que elas sejam previamente hidratadas em água por algumas horas, ou até mesmo cozidas levemente, a fim de melhor aproveitar seus benefícios. Além de sua contribuição à digestão, estudos científicos comprovaram que as passas exercem um efeito positivo na memória, uma vez que esta tende a enfraquecer com o passar dos anos. O consumo diário de cerca de 3 a 4 colheres de sopa de passas pode contribuir para aprimorar a capacidade de retenção de informações. Caso você não esteja habituado a ingerir essa quantidade de passas, é prudente iniciar com uma porção menor e atentar às reações do seu corpo. Aqueles que enfrentam diabetes devem consultar um médico a fim de estabelecer a quantidade adequada de passas para sua condição. Entretanto, caso não tenha diabetes, consumir com segurança de 3 a 4 colheres de sopa de passas por dia é indicado. Sugiro que comece com uma colher de sopa de passas por dia e observe os efeitos em seu corpo, particularmente no sistema digestivo. O consumo excessivo de passas pode resultar em movimentos intestinais intensos, portanto, é sensato adotar uma abordagem gradual. As passas constituem um excelente acréscimo à sua dieta caso busque aprimorar sua saúde. Ricas em fibras contribuem para a sensação de saciedade e seu conteúdo rico em antioxidantes protege o organismo contra radicais livres. Além de suas vantagens físicas, o consumo de passas também pode auxiliar na prevenção da anemia, um quadro frequente. A anemia por deficiência de ferro é um tipo comum que afeta diversas pessoas. Seus sintomas englobam fraqueza, fadiga, cefaleias, tonturas e dificuldades respiratórias. Estudos científicos indicam que as passas podem ser úteis no tratamento desse tipo de anemia. Fruta número 2, kiwi. Os kiwis são pequenas frutas que oferecem um alto valor nutricional. Eles são uma excelente fonte de vitamina C, fornecendo até mais do que uma porção equivalente de laranjas. Além disso, são ricos em vitamina K, essencial para a coagulação sanguínea e saúde óssea. E vitamina E, um poderoso antioxidante que protege as células do corpo contra danos. Os kiwis também são uma boa fonte de potássio, mineral vital para o equilíbrio de fluidos e a saúde do coração. Sua fibra dietética promove a digestão saudável, regula o movimento intestinal e ajuda no controle de peso, proporcionando uma sensação de saciedade. Além disso, os kiwis contêm vários tipos de antioxidantes, incluindo vitamina E, polifenóis e carotenoides, que combatem os radicais livres, reduzem o estresse oxidativo e previnem danos celulares. A alta quantidade de vitamina C nos kiwis estimula a produção de colágeno, contribuindo para a firmeza e elasticidade da pele, e reduzindo o risco de envelhecimento precoce. A vitamina C e outros antioxidantes nos kiwis também fortalecem o sistema imunológico, tornando o corpo mais resistente a infecções. Além disso, a fibra e os antioxidantes nos kiwis apoiam a saúde cardíaca, ajudando a reduzir o colesterol elevado e manter níveis saudáveis de pressão arterial. Tá um. Manga. A manga é uma fruta tropical deliciosa e suculenta que oferece uma série de benefícios à saúde, incluindo propriedades que podem ajudar a combater o processo de envelhecimento. Rica em nutrientes essenciais e compostos bioativos, a manga é considerada uma aliada na busca por uma aparência jovem e saudável. A principal arma anti-envelhecimento da manga reside na sua abundância de antioxidantes. Ela é especialmente rica em vitamina C e beta-carotenos, que combatem os radicais livres responsáveis pelo estresse oxidativo e pelo envelhecimento precoce das células. O consumo regular de mangas pode ajudar a proteger a pele contra danos causados pelo sol, poluição e outros elementos ambientais, além de promover a produção de colágeno, que é fundamental para a elasticidade e firmeza da pele. Além disso, a manga contém vitamina A, que contribui para a saúde dos olhos e a regeneração celular, ajudando a manter a pele rejuvenescida. A presença de fibras dietéticas na manga também é benéfica para a digestão, promovendo um sistema digestivo saudável e facilitando a eliminação de toxinas do corpo, o que pode refletir positivamente na saúde da pele. A fruta também oferece vitamina E, outro antioxidante poderoso que ajuda a proteger as células contra danos e a manter a pele saudável. A combinação desses nutrientes faz da manga um alimento que auxilia na prevenção de rugas, linhas finas e outros sinais visíveis de envelhecimento. Para aproveitar os benefícios da manga, é recomendável incluí-la regularmente em sua dieta. Ela pode ser consumida fresca, adicionada a saladas, smoothies ou pratos tropicais. No entanto, lembre-se de que uma abordagem equilibrada e variada é fundamental para obter os melhores resultados na luta contra o envelhecimento, combinando o consumo de manga com outras frutas, vegetais e hábitos saudáveis. Consultar um profissional de saúde ou nutricionista também pode ajudar a desenvolver um plano alimentar adequado às suas necessidades individuais. Você sabia que essas frutas tinham esse poder anti-envelhecimento? Qual dessas frutas você mais consome? Deixe aqui nos comentários o que quero saber, hein? E lembre-se que você é o que você come. E incluir uma variedade de frutas na dieta é altamente benéfico. No entanto, é essencial consultar um profissional de saúde ou nutricionista. para determinar as porções ideais e a frequência do consumo de frutas, levando em consideração suas necessidades dietéticas individuais e condições de saúde. E se você quer aprender mais segredos e dicas de longevidade, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo. Além de frutas, é muito importante termos em nossa dieta alimentos que devemos ingerir para termos uma vida mais longa e saudável. E nesse vídeo que está aparecendo para você, eu revelo os 10 alimentos anti-envelhecimento que você deve comer. Clica nele agora.